Oi Geminianos, vamos lá para a leitura semanal de vocês, é para quem tem solo ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em gêmeos, meu nome é Rafaela, para quem é novo aqui no canal, tá? Tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo, tá gente? Lembrando que tem uma leitura extra de gêmeos hoje, que é aquela leitura semanal também. Então, só se eu não lançar dois vídeos hoje, esse aqui que é o bônus e a leitura semanal normal, tá? Dá uma olhadinha lá na primeira página do canal, depois que acabar esse vídeo, para você ver outra leitura também. Vou pegar a torre invertida aqui, enfim. Veja sempre os outros signos do seu mapa, ascendente, lua, Vênus, Júpiter e meio do céu, tem que fazer uma pastal para saber, em todo vídeo eu deixo na descrição um link para vocês fazerem uma pastal, tá gente? Lembrando, gêmeos, que pode ser sim que não seja para você leitura, porque nem toda leitura vai ressoar, isso é super normal, tá? Fique paciente disso. Hoje tem live, né? Talvez eu mude a live para meio dia e meia, vez de meio dia, tá gente? Eu acho que eu vou botar uma meia horinha aí de... É o meio dia e meia, tá? Carta da carta. Live para leituras pessoais por 20 a 24 reais daqui a pouquinho. Se você quer fazer uma leitura comigo, aparece na live, gente. Eu uso até as fitas animais. É bem legal, tá? Meio dia e meia, provavelmente. A carta do rapaz aqui, pode ser uma mulher, tá? Mas eu vou falar que é um rapaz, que a maioria é um rapaz mesmo. Carta da casa. Chave. Carta do chicote. Aqui tá muito forte, gente. Uma pessoa... Só ver um negócio... É, uma pessoa saindo de casa. Muito forte, uma pessoa determinada saindo de casa. Eu não quero me mudar, não quero mais ficar aqui. Então aqui, gente, não é simplesmente uma mudança de casa. Ah, tô morando aqui nessa casa. Ah, não tô enjoadinha dessa casa aqui, meu amor. Não é... Você não nem sairia aqui no canal porque isso é uma coisa trivial. Entendeu? É uma mudança que vai mudar a tua vida. Tá? Aqui tem uma pessoa determinada a se mudar. Determinada. Ninguém vai fazer eu mudar de ideia. Já está muito certa na minha cabeça. Algum de vocês já estão morando com os pais e querem se mudar. Algum de vocês já estão saindo de um casamento e tá certo de sair. Já tá vendo casa pra morar. Já tá juntando dinheiro. E como vê esse chicote aqui, gêmeos? Então pode ser que tenha gente tentando fazer você mudar de ideia. Só que você não vai voltar atrás. Aqui é uma determinação. Lembrando, gêmeos, que pode estar espelhada. Pode ser uma pessoa conectada a você que tá vivendo essa situação. Eles querem que você saiba. Tá? E então essa carta aqui... Pode simbolizar uma pessoa comunicando isso. Eu não vou voltar atrás. Tipo assim, tô sentindo aqui, gêmeos... Que tipo... Quem tenta te convencer do contrário é você. Eu não quero nem papo com você. Eu não vou voltar atrás. Então nem adianta você começar a argumentar. Tentar me convencer de eu desistir. Não vou desistir. Então nem começa a falar. Ele tá até cortando a pessoa. Você não vai voltar atrás. Não vai. Vamos ver o oráculo aqui. Proteja a sua energia no fundo do baralho. Tá vendo? Assim... Tem gente que não quer. Goddesses, Gods and Guardians. Vamos ver o que eles vão falar. Mantenha a sua posição. Stand your ground. Mantenha a sua posição. É isso aí. Acabei de falar, gente. Acabei de falar. Não vou mudar de ideia. Impressionante, né? Como que eles confirmam. Espírito bravo. Espírito corajoso. Aqui tem uma coragem. Eu acho que é uma coisa que vai mudar muito a vida. E você tá muito determinado aqui. Tem uma coragem. Vamos tirar o Goddess Dream também. Eu sempre gosto de tirar muitos oráculos, né, gente? Quietude. Esteja calmo e quieto. Você não tá nem discutindo com a pessoa. Com as pessoas. Quem tenta argumentar, tocar no assunto, você vai falar, eu não quero nem falar sobre esse assunto. Mas eu não quero falar desse assunto. Eu já tá decidido. Eu não vou voltar atrás. É tipo assim. Meu avô, você pensa bem. Você não vai me arrepender. Você vai arrepender paciência. Eu acho que você não vai se arrepender, não. Porque tá muito forte aqui. O universo quer que você faça isso mesmo. É um caminho programado pra você. Obviamente, tá sendo uma situação que você não tá feliz. Renascimento. Deixa... Ai, como é que é? É como se... Você quer que tá fazendo... É meio que assim. Deixe pra trás do que te prende. Todos os seus apegos. Uma coisa assim. Renascimento. Aqui é uma nova vida. Reflexão. Transformação de cura. Eu tô sentindo alegria do teu... É uma alegria. Tô sentindo alegria aqui. O sol, gente. Sucesso. Iluminação. Julgamento. Tá uma alegria da tua parte aqui. Vamos lá com o tarô. A temperança com o diabo. Aqui tem... Eu tô vendo dois cenários da temperança com o diabo. Primeiro cenário. Você não vê a hora de fazer isso. Mas você tem que... Infelizmente, tem que ter paciência pra cuidar das coisas. Mínimos detalhes. Só que o diabo com a temperança não pode significar? Claramente tem gente que não quer. Vamos dizer que seja uma pessoa específica que não quer que você faça isso. Mas pode ser um grupo, tá? Tem uma pessoa que tá quietinha aqui, fingindo que tá aceitando, mas não tá aceitando, não. Tá querendo armar alguma coisa aqui nos bastidores. Papisa fala de coisas ocultas também. E a morte. Finalizações. Acabou. Quando sai a morte, acabou mesmo. Uma nova fase na minha vida. Gente, do seu oito de copa, a pessoa indo embora. É um abaralho antes aqui, antes de começar o vídeo? Antes de pegar o Lenormand? Eu tô com a pôr a pessoa indo embora. Diabo com a temperança. Tô sentindo uma alegria da tua parte, ô gêmeos. Independência. Nove de ouro. Sete de ouro com a morte. É, aqui tem uma coisa que infelizmente você não pode sair de um dia pro outro. Você vai ter que tratar tudo nos mínimos detalhes. Porque a temperança também faz paciência. Só que tá te pesando. Você queria resolver isso logo, mas não pode. Tinha um monte de pendências pra resolver. Cinco de copa tem uma arrependa. É, mago embaixo. Aqui tem uma preocupação porque você queria fazer logo. Sabe? Cinco de copa com mago. Tipo assim, poxa, eu tenho que esperar. Ah, tal. Tem uma alimentação aqui. O que mais? Seis de copas. Ai, de copa. O que que seis de copas tá aqui? Ai, eu já sei o motivo porque você tá... Ó, eu vou focar aqui, vou assim... Pra muito de vocês, gente, não se prenda muito esse negócio não. Muitos de vocês, vocês só querem sair de casa, acabou. Alguns de vocês, aqui é um... Você quer ficar com a pessoa que você ama. Que eu tava o ar de copa embaixo do baralho do seis de copas. Seis de copas tá aí por quê? Quarto de copa, apatia emocional com o mundo. Aqui tem uma... A pressa que você tá tendo em resolver isso... É porque você quer se... Se reconciliar com alguém do passado. Gente, se... Essa parte aqui de reconciliar com alguém do passado, você tem que entender que é uma pessoa que é legal, gente. Se você tem algum embuste na tua vida aí, do passado, você tá achando... Ah, essa pessoa... Não é essa pessoa da leitura. Então a leitura não é pra você. Então quer uma reconciliação com alguém do passado que é legal. E quando eu falo alguém do passado, não necessariamente é uma pessoa que você teve alguma coisa. Tá? Por favor. Quarto de copas com o mundo. Ai, tem um diabo aqui de novo. É... Eu não vejo a hora de fazer isso logo. O mundo é finalização de ciclos importantes. Tem um pavor aqui. Tem um... Mais uma. Rei de espada com as de paus. É como se você quisesse comunicar pra alguém essa decisão. Mas eu não acho que é pra pessoa que você tá interagindo, não. Pra uma outra pessoa. Oito de copos. Uma pessoa indo embora. O que é que se o rei de espada tá com as de paus? Imperador. 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 Um homem, mamãe. Seja espada. Que é uma pessoa que já tomou uma decisão. Seja espada, faz mudança de casa também. Imperador. Você não volta atrás, não. E o rei de espada pode simbolizar você. Qualquer pessoa que tenta tocar na sonda, você corta. Eu não quero falar sobre isso. Não vou voltar atrás. Tem alguma coisa voando na parede. Eu não sei o que que é, gente. É um bicho voando. Ah, tá. Tipo, sei lá. Um bichinho voando. Tem uma empolgação. O que que você acha de pausa aqui? A rainha de ouro. Você quer pedir alguém em namoro. Ah, você quer... Ah, você tá com pressa de falar isso pra pessoa que você gosta. Ah, eu decidi sair de casa. Já tô andando. Tem uma empolgação aqui. Por isso que você tá nervosa. Eu falo que você é um homem, mas pode ser uma mulher, tá? Pode ser até dois homens, duas mulheres aqui. Você quer comunicar isso pra alguém que decidiu sair de casa. Então, aqui, muito provavelmente, aqui se for romance, é uma pessoa que você tá sendo de um casamento pra poder ficar com a pessoa que você gosta. Você quer comunicar isso pra pessoa. Só tem uma ansiedade pra comunicar isso pra pessoa que você gosta. Só que por algum motivo você não tá conseguindo. Não sei se por causa desse mundo aqui, você tem uma viagem, tem uma distância envolvida aqui. Você quer comunicar isso pra pessoa. Quem é essa rainha de ouro? A rainha de ouro é essa pessoa. Pode ser você também aqui, tá, gente? Eu acho que muito de vocês pode ser mesmo. A parte de pau é um mensageiro. Sete de espada. O que que é isso aqui? A rainha de ouro. Cavaleiro de copo. Oferecimento de amor. É um pedido de namoro aqui. Tem um pedido de namoro. Ah, acho que eu vou focar nisso, gente. Então, se você só quer sair de casa, é isso aí mesmo, tá? Essa parte do romance aqui eu vou ter que focar porque eu só quero falar disso aqui também. Porque a maioria de vocês é isso mesmo. Que estiver ressoando. Cuidado com a ilusão, hein? Ter de pausa é hora de agir. Papisa. Enforcado. O sacrifício. Aqui tem um momento de sacrifício aqui. Tem muita coisa pra resolver que eu tô sentindo, gêmeos. Rei de ouro. Tem uma rainha e um rei de ouro aqui. Dois de copas aqui. É um pedido de namoro. Quando essa rainha e rei de ouro, é um pedido de namoro mesmo. Dois de copas aqui, ó. O que mais? Oito de copas. É, e bora. Oito de copas é simplesmente das costas mesmo. E eu tô sentindo até que nesse baralho aqui é um das costas sem arrependimento nenhum. E zero arrependimento. Rei de copas. Por que que esse enforcado tá aqui? Tem uma coisa de sacrifício aqui. Um momento de sacrifício. Quatro de ouro com julgamento. É, você não pode fazer isso agora porque tem uma coisa de economia aqui. Você tem que ter uma... Você tá meio que tratando nos bastidores. Porque quatro de ouro pode falar também de guardar dinheiro. O julgamento é você percebendo que não pode fazer isso agora. Aqui você tá de mãos amarradas mesmo. Literalmente. De mãos amarradas aqui, ó. Literalmente. Que queria fazer isso pra ontem, mas não pode. E não tem problema não, ó. O... Engraçado. Que eu fiz um vídeo de peixes. É por isso esse negócio de amarração. Ah, a pessoa não tá comigo porque a outra, a outra lá fez amarração. Esquece isso, Gêmeos. Não é... Nunca é esse o motivo de uma pessoa não tá com você. Nunca. Escreve o que eu tô te falando. Você não tá comigo porque a outra, a outra lá fez amarração. Não. A pessoa pode tá com você por mil motivos. Menos isso. Inclusive porque eu não gosto de você. Inclusive porque tá te enrolando. Tá. Por que que eu tô falando isso aqui? Eu tinha algum motivo de estar falando isso aqui? Cara, eu esqueci o motivo que eu tava falando isso aqui. Eu tinha um outro contexto aqui que eu ia falar isso. Não era... Não era à toa que eu ia falar isso, não. Enfim. Enfim, não sei porque eu ia falar isso, não. Eu não sei. Porque tem uma pessoa que veio comentar isso aí num vídeo de peixe que eu fiz, de romance. Ah, mas eu tô esperando essa pessoa voltar, mas é porque fizeram amarração pra gente. E a... Não. Eu falei assim, minha filha. O meu filho, não sei se ela não era mulher porque eu prefiro meio um sexo, não sei como. Não é esse o motivo, não. Ah, mas não é esse o motivo. Quando uma conexão... Ah, lembrei. Quando uma conexão tá destinada a ficar junto por merecimento, eu falei, porque você não nasce destinado a ninguém, ficar com ninguém. Você fica com uma conexão bonita por merecimento. Quando vocês já aprenderam as lições de tão destinadas a ficar junto... Quando o universo meio que protege a conexão. Então não vai ter nem... Esse negócio de amarração não faz nem cosquinha. Então se meteram essa pra você, Gêmea, você fez uma consulta com alguém que falou isso, desconsidere. Não é esse o motivo. Você tem que avaliar direito. Eu falei pra pessoa que comentou isso. Eu falei, ah, porque eu tô esperando no meu lugar, você não tem que esperar ninguém. Eu tô esperando há anos essa pessoa voltar pra mim. Ah, porque a outra vez ele fez amarração. Para de ficar botando culpa nos outros. Ah, mas fez... Mas teve... Eu sei que teve intenção enfermeira. Mas não tem problema. Não vai atrapalhar. Não é esse o motivo. Você vai... Eu falei até pra essa pessoa aparecer numa live minha pra poder fazer uma leitura comigo. Até a vez que você tá esperando anos aí, uma pessoa voltar que não vai voltar nunca. Você tá acreditando numa fake news. Por mais que essa pessoa ou outra pessoa tenha tido uma intenção, não é isso que atrapalha vocês. É tudo menos isso. Inclusive que a pessoa não guarda você. É por isso que ela não voltou nunca. Você tá achando que sim. Entendeu? Então aqui... Por que eu tô falando isso? Porque aqui tem uma pessoa preocupada de não dar tempo. Eu preciso terminar esse casamento logo pra oferecer amor pra... Sei lá, pra gêmea. Que pode ser você essa pessoa aqui. Essa terceira energia. Tá, gêmea? Você tá lá quietinha no teu canto. Não vou falar que essa mulher pode ser uma... Você tá lá quietinha no teu canto, no teu as coisas. Obviamente você não tá ficando com essa pessoa casada. Porque você... Uma imperatriz não aceita isso. É o imperador. E essa pessoa tá nervosa porque acha que não vai dar tempo. Você vai arrumar a tua pessoa. Então aqui tem um... Só que tá de mãos amarradas. Só que o universo fala assim, ó... É... Já tá deixando vocês ficarem juntas. Tá tudo no tempo de vindo. Se você... Se você é essa pessoa que não consegue ir até a pessoa... É porque não era parceira. Outra pessoa tá lá vivendo a vida dela, mas tá fazendo... Acho que é uma pessoa que nem tá preocupada com o romance no momento. Tá focando no trabalho e tal. Fique tranquilo, entendeu? Não tem uma pessoa meio desesperada e não dá tempo. Mas eu não posso. Preciso guardar dinheiro. Ainda mais que você se separa. Casamento? Pô, é difícil. Tem filho envolvido. Tem pensão. Às vezes tem que ir pra justiça. É uma coisa que gasta dinheiro. Se sai de espada, é uma rainha de espada. Aqui pode... Não sei. Rainha de espada é uma pessoa fugindo de uma conversa. Aí se você fosse a terceira energia, gêmeos, você cortou essa pessoa. Você falou assim, não... Ah, porque... Ah, não vou ser outra, ser outro de ninguém. Você só aparece na minha frente e vou ser terminado. Se não tiver terminado, não aparece nem na minha porta. Aqui você botou uma pessoa pra correr. Provavelmente você fez isso. Pode ser isso aqui, se for terceira energia. E essa pessoa sabe. Essa pessoa sabe que tem que resolver isso aqui. Entendeu? Pronto. Muito blá, blá, blá. Vamos voltar. Dez de ouro com cinco de copas. Ah, tem uma coisa de dinheiro envolvido aqui. Isso aqui quer dizer? Dez de ouro pode falar de prosperidade financeira. Terceira, cinco de copas é uma lamentação. É como se uma pessoa não tivesse 100% financeiramente ainda. Três de pausa é hora de agir, mas eu tô parada. O Eremita é uma pessoa parada. Então, se você é essa terceira energia, o que que tá acontecendo? A sua conexão já decidiu sair de casa. Mas tem uma organização financeira que tá a ser feita aqui. Se for você aqui, você tá certo, tá, gêmeos? É pra fazer isso mesmo, né? Dinheiro é uma coisa extremamente importante. Ai de ouro, o novo início de algo só. Pode ser um, pode pedir de namoro também. Pode ser uma nova oportunidade de emprego. Quer dizer, de repente eu vou mudar de emprego pra ganhar mais, pra poder sair de vez. Eu vou fazer um bico. Sei lá. Sede de espada. O que mais? O sol, sucesso. Ah, o que é? Sucesso. Ó, o dois de copas no fundo do baralho. Essa conexão tá protegida. Estão focando nisso. Essa conexão tá protegida, já, pra ficar junto. O sol fala de sucesso. Tava o dois de copas no fundo do baralho, que fala de uma parceria de amor. Entendendo? Então, aqui faça o que tiver até o alcance, gêmeos. Que você não conseguir relaxar. Eu tô sentindo até que a tua conexão tá focada, tem coisa de trabalho. Tá focada em trabalho também. Tá focada em trabalho e carreira. Obviamente, uma imperatriz e um imperador, uma pessoa independente. Pra finalizar o tarô. Seis de paus com dor de espaço. Quer dizer que as coisas estão avançando nos bastidores. Fique tranquila. Três de ouro. Os amantes com cinco de paus. Agora, assim, um dos motivos que você tá nervoso aqui. Gente, eu tô considerando... Se for cor de romance, eu tô considerando que você é pessoa da leitura. Mas há muitos de vocês, se for romance, você é terceira energia. Acho que eu vou até botar no título. Tá? Porque a maioria é. Eu sei que é. Por que que você também tá com pressa? Né, gente? Porque você tá achando que você pode perder essa conexão pra concorrentes. Três de ouro fala de mais gente envolvida. Então, pode ser que você tenha descoberto aí. Sei lá, fala seu descobrido. Não sei o que fala. Como é que fala? Que tem mais gente afim da tua conexão. Porque você tá nervoso aí, nervosa. E pode ser que tenha mesmo. Mas relaxa. Fique tranquila. Fala sobre isso aqui. Gente, eu vou tirar. Nem sei o coraco eu vou tirar, gente. Dez de espada. Finalizações dolorosas com o pai de espada. É a justiça, gente. Já terminamos com a justiça. É como se fosse uma justiça divina vocês ficarem juntos. Tão gêmeos, assim. Não vai, né? Nada vai atrapalhar vocês. Vocês merecem ficar juntos. Vocês aprenderam as lições. Justiça, quando sai, ele tá tudo no tempo divino. Relaxa. Faça o seu melhor. O que não der pra fazer, deixa com o divino. A hora certa, você vai conseguir ficar com essa pessoa. Eu acredito que esse ano ainda. Tá? Esse ano ainda. A gente tá focando em romance. Eu vou dizer o quê? Tô focando em romance. A preocupação com a concorrência aqui. Eu vou tirar o Anjos Acestrais e também vou tirar... Não sei se eu tiro o The Power of Love. Vou tirar o Anjos Acestrais. Depois eu vou tirar o Love's Message, tá? Ou tá um Anjo do Romance mesmo. Ah, esse aqui pode ser simplesmente pra quem quer sair de casa. Tem nada de romance envolvido não, tá? Mas a maioria tem um pouco de romance aqui. Pra quem tá ressoando, tá? Viu? Tem essas leituras durante a semana que eu parei com as leituras de romance. Mas durante a semana, que é um tema livre, vai sair uma vez outra romance, gente. Quem tiver que ouvir romance, vai ouvir. Entendeu? Tem que tá reclamando. Ah, você acabou com a leitura de romance. Vai sair de vez em quando. Deixa a necessidade estar certa. Tem uma teimosia aqui. Tomei um tempo para refletir. Eu tô sentindo que é a preocupação. Você cismou que você pode perder essa conexão. Que tem um medo aqui. Ame e deixe ser amado. Transforme e revele seus dons. Honre seu conhecimento interior. Mãe, medicina. Confie e prospere. Confie e prospere. Solte o velho e descanse. Vamos ver com o anjo do Romano. Vamos ver com o anjo do Romano. Química é uma grande atração magnética aqui. Finanças e trabalho. Que é para as duas partes. Tá, gêmeos? Então, se você é a terceira energia aqui. Você é uma pessoa que tá focada no trabalho. Então, tem uma menina que veio comentar. A Rafela, uma fofinha. A Rafela, poxa, eu vou continuar acompanhando o seu canal. Mas eu tenho muita saudade da tirada de romance. Sim. Mas eu não vou voltar com a tirada de romance, gente. Porque uma imperatriz de verdade. Ela não vê só a leitura de romance. Então, já peneira, já vê aí. A imperatriz de verdade que materializa uma conexão com o imperador. Ela não fica procurando só romance. Não tem problema procurar. Vai procurar só isso. A leitura durante a semana. Vocês que estão nessa energia de imperatriz aqui. Que essa pessoa quer vir até você. Você não procura só a leitura de romance. Você não se preocupa só com isso. Por quê? Finanças e trabalho. Você se preocupa com a sua carreira. Você procura tirar as que falam disso. E o universo olha e adora. É isso que eles querem. Então, aqui as duas partes estão preocupadas com o trabalho e carreira. É até meio destinado isso mesmo. Entendeu? Finanças e trabalho. Não vou nem ler o que está aí. Amor verdadeiro. Tem um amor verdadeiro aqui. Pode ter alguma ligação com a leitura de Libra, tá? Da semana também. Atraindo sua conexão de almas. Orações, afirmações e visualizações lhe ajudarão a encontrar sua conexão de almas. Conexão de almas. Gente, não me venha com chama-gêmea e dinâmica de chama-gêmea não, tá? Se você é novo no meu canal e acha que está numa dinâmica de chama-gêmea, essa leitura não é para você. Porque não existe dinâmica de chama-gêmea. E nem chama-gêmea. Quem já acompanha meu canal há muito tempo sabe que eu não acredito nisso. Não existe isso. Por mais que tenha um bilhão de canais falando disso. Tá bom? Então, se você está com esse pensamento... Porque esse tipo de leitura, gente, atrai muita gente nova. Entendeu? Estou atirando o cavalinho da chuva. Está leitura não é para você, não. Então, se você acredita que é uma conexão de almas, beleza. Porque é, a conexão é uma conexão. Mas, ai, metade do outro. Ah, balhaçada. Dá uma oportunidade para essa relação. Dedica um tempo para a parceria e o que mais? Ah, casamento. É uma cor de casamento aqui. Desde que o seu espírito, o travesso infantil que tem dentro de você, se manifeste para encontrar um amor, alegria aqui. Lua de merda. Essa casa faz viagem para mim. Então, pode ter uma distância aqui. Então, você sendo essa pessoa, você está com pressa de comunicar para a tua conexão, que você ama. Tem uma conversa cara a cara. Fala, ó, já decidi ficar com você. Eu estou entrando no divórcio. Eu já estou vendo casa para morar. Já falei com a minha esposa e o meu marido que eu quero divórcio. Aqui tem uma pessoa que está fazendo o mesmo, tá, gente? Só que você não pode fazer isso no momento. Já está cheio de tarefa aqui, ô gêmeos. Aí, se for você a terceira energia, vai continuar trabalhando. É uma coisa que você está focando de fato. Deixe nos comentários a situação de vocês que eu gosto sempre de ler. Olha o outro vídeo de Gêmeos que está sendo hoje o bônus também. E tem live, meio dia e meia. Aparece na live, gente. As lives são tão legais. Eu faço uma leitura para você por 20 reais só. Ou 24, se for super chave. De repente pode sair sua situação. Pode confirmar. Eu uso espíritos dos animais. Aparece aí, meio dia e meia, hoje. Tá bom? Beijo.